serão zeradas. Não haverá superávit, não haverá déficit. É o déficit zero. O presidente Lula veio a público e colocou essa dúvida, que já passava pela cabeça, olha, da maior parte, da maioria, eu diria que de nove entre dez, economistas que analisam aqui a situação das contas, da arrecadação, os números do governo federal. Aí o presidente da República, na sexta-feira, veio a público e disse o seguinte, usou essa palavra, dificilmente, dificilmente a meta de déficit zero será cumprida no ano que vem. A questão é que, além disso ser uma regra recém-aprovada pelo Congresso, é uma das grandes bandeiras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem conversado com setores econômicos, empresários, banqueiros, batido de porta em porta desde o começo do ano para externar aquilo que ele coloca como seu principal compromisso, o do equilíbrio fiscal. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista coletiva para anunciar os novos integrantes nomeados pelo governo para o Banco Central, aliás, ótimas escolhas, muito elogiadas pelo mercado. Mas é claro que ele foi questionado pelos jornalistas sobre essa questão da regra fiscal, vale, não vale, o que é que está acontecendo? E aí o ministro ficou um pouco irritado na hora de responder as perguntas. Querido, isso, 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 o que eu levei ao presidente foram os cenários possíveis. Os cenários possíveis. E se eu tiver que antecipar medidas que eu ia tomar em 2024, e a Casa Civil, e o presidente, e a coordenação de governo concordar, eu encaminho. Então, o senhor está defendendo a meta zero, querido, o meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Ponto. Sabe por quê? Não é por pressão no mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Eu tenho um amigo meu que me critica, fala, bom, a data está virando. Não, eu não estou fazendo uma coisa que eu não acredito. Aliás, eu não tenho esse perfil. Não tenho. Eu não sou talhado para fazer aquilo que eu não acredito. Eu estou fazendo o que eu acredito. E estou dizendo, eu escolhi, inclusive, o caminho mais difícil para fazer, que é a correção das injustiças do sistema tributário. Era mais fácil fazer o que fazia no passado. inventa o imposto ou aumenta a alíquota. Não é o que nós estamos falando. Não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos repondo aquilo que foi perdido, aquilo que foi erudido. Ministro. Ministro. Querido, aí, se você quiser me entender bem, se você não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu levei, que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Bem, o ministro, várias vezes, ao longo da entrevista, deixou claro que ele falava em seu próprio nome, falava em nome da figura pública, Fernando Haddad, e não em nome do governo federal, a ponto de dizer o seguinte, o meu compromisso é buscar o equilíbrio fiscal, e farei isso enquanto estiver no cargo. Ele também falou em frustração de receitas, e por isso que a situação fiscal para o ano que vem é mais nebulosa do que o governo imaginava no começo do ano, mas isso é difícil de entender. Por quê? Porque, olha, no começo do ano, a perspectiva de crescimento do PIB era de 0,5%, e a economia se mostrou bem mais aquecida do que isso. E a gente vai fechar 2023 com uma taxa razoável. Se a gente olha aqui no histórico, é uma taxa boa, comparando com os últimos anos. 3% de crescimento deve ser o PIB de 2023. Se o PIB cresceu, como é que houve frustração de receitas? É porque o governo não conseguiu aprovar no Congresso Nacional várias propostas que aumentavam a base de arrecadação e a carga tributária. Bem, o ministro, nessa entrevista coletiva, e a gente tem que ficar atento com isso, também disse que essa situação fiscal menos amigável para o ano que vem pode fazer com que o governo antecipe o envio de medidas fiscais para o Congresso Nacional. E aí é claro que medidas fiscais, leia-se aumento ou criação de novas formas de arrecadação. Não é aumentar alíquota, mas isso é indiferente. A questão é o quanto entra nos cofres do governo. 8 horas, 6 minutos e agora é direto.